Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 11, 28 de fevereiro, 1912. Sinais para saber se só se ama o Senhor. Então, sinais para saber se só se ama a Deus. Então, para a gente identificar os sinais, né? Se a gente só ama Deus de verdade. Esta manhã, ao ver o meu adorável Jesus, disse-lhe, Ó meu coração, vida minha e meu tudo. Como se pode conhecer se se ama só a ti? Ou se ama outras coisas ou pessoas? Então, isso aqui é uma pergunta importante, né? Porque a gente, é dúvida da gente também, né? Será que eu amo só a Deus mesmo ou amo outras coisas ou outras pessoas? E Ele? Então, aqui Jesus está respondendo. Minha filha, se a alma está toda cheia de mim, até a borda. Então, vamos imaginar um copo, né? Que está cheio, um copo que está cheio, que está transbordando, está até a borda de Jesus. Até derramar-se fora, isto é, não pensa, não procura, não fala, não ama, senão a mim. Então, vamos pensar um exemplo que Jesus está dando. Para saber se a gente está até a borda, né? Se a gente está transbordando Jesus em tudo que a gente faz, né? Que a gente pensa, que a gente ama. Se a gente está pensando em Deus, né? Se tudo faz por amor a Deus. Então, por exemplo, um pensamento, uma palavra, um ato para uma coisa necessária da vida natural. Então, um pensamento da vida natural, uma palavra da vida natural, um ato da vida natural. Isso não é outra coisa que dar a escória. Escória é um apoio, né? A natureza. Isso fizeram os santos. Fiz isso também eu comigo, com os apóstolos, dando algumas disposições, onde se devia pernoitar o que comer e etc. Então, dar isto à natureza não prejudica nem o amor nem a santidade verdadeira. Ah, tá. Tá. Então, vamos lá. Eu vou terminar de ver. E isto é sinal de que ama só a mim. Então, que ele escora a vida natural também. Ele está falando que as coisas necessárias para a vida natural que a pessoa tem é só um apoio, né? Só um apoio. E que essas coisas não prejudicam o amor e nem a santidade verdadeira. Tipo, ah, se a gente está comendo, bebendo... É, aqui ele falou, olha, eu dei as disposições das apóstolos e também a mim. Onde se devia pernoitar e comer e etc. Então, aquelas coisas da vida natural que a gente recebe de apoio, né? Para manter a nossa vida natural. É igual a gente tem casa, tem um carro para se locomover. A gente tem o celular, né? A gente tem internet, tem tanta coisa. Então, ele está falando que isso é um apoio para a nossa vida natural. Porque como que eu vou ler o livro do céu se eu não tenho o celular? Então, o celular que a gente fica... Às vezes fica um pouco mais na mão, né? A internet, às vezes a gente fica pensando, né? Será que eu estou apegado ao celular? Será que eu estou apegado a ficar na internet? Alguma coisa assim, mas... Na verdade, é um apoio. Né? É um apoio. Então, isso... Lógico que a gente tem que entender se é de mais ou de menos que a gente está fazendo isso. Mas isso é um apoio e não atrapalha em nada a santidade verdadeira. E isso é sinal de que me ama só a mim. Ao contrário. Agora, vamos ver. Se só serve como apoio. Então, vamos lá. Entendendo de novo. Tudo da nossa vida natural. Tudo. Tudo, né? O comer, o dormir, ter a nossa casa. As coisas do nosso dia a dia, a gente precisa pôr um sapato no pé, roupa. Se isso está servindo na nossa vida natural só como um apoio para a gente tocar a nossa vida aqui. Porque a gente precisa. Não precisa. De água para beber. De um sapato para vestir. Né? Comida. A gente precisa. Se isso estiver servindo só de apoio para a gente manter a nossa vida natural, assim, naturalmente, normal, sem exagero. É só um apoio. Não atrapalha nada na santidade. Na santidade verdadeira. Então, aqui essa santidade que ele está falando é a divina vontade. Santidade verdadeira é a divina vontade. Agora, vamos ver. Aí, isso é sinal que a gente ama só a Deus. Só a Jesus. Quando tudo da nossa vida natural só é um apoio para a gente continuar vivendo aqui na Terra. A nossa vida natural. Né? Agora, então, é sinal de que a gente ama só a Deus. Né? Isso que ele está falando. Não atrapalha. Agora, vamos ver o que ele vai explicar se ele não estiver em primeiro lugar na nossa vida. Ao contrário. Se a alma está misturada de várias coisas. Agora, pensa em mim. Agora, em outra coisa. Agora, fala de mim. E depois, fala longamente de outras coisas. E assim do resto. É sinal de que não ama só a mim. E eu não estou contente. Enfim. Se o último pensamento, a última palavra, o último ato não é só para mim. É sinal de que não me ama. E se me dá alguma coisa, não é mais que a escória que me dá. Daí vira o contrário. Quando as coisas passam a fazer mais, como que eu falo assim, como essas coisas baixas, né? Da terra, né? Se a gente for pensar, né? Que só serve. Porque, pensa bem, tudo. Até a nossa casa só serve para manter nessa vida natural. Mas quando a casa estiver em primeiro lugar, que às vezes a gente pensar em Jesus, a gente fica pensando mais na casa, mais num carro, mais em umas coisas. Então, é o contrário. É Jesus que vira escória. É Jesus que vira apoio. Não é as coisas que viram apoio para a gente viver a santidade. Daí, é a santidade que vira... Fica o contrário. É isso que ele está falando. A gente se apoia em... A escória é Jesus, mas não no sentido de querer ganhar as coisas, né? Ai, a gente vive falando... Lógico que a gente pede, né? Se Jesus me abençoar, para ter não sei o quê. Mas tem gente que quer... Né? Quer as coisas e quer que Jesus dê... Ai, como é que eu vou falar para você? Eu entendi aqui, porque eu inverti a situação. Por exemplo, quando a casa não toma o primeiro lugar na minha vida, ela só é um apoio. E quando eu penso mais nas outras coisas e quero as coisas ganhando de Jesus, de Deus, né? Tem muita gente que faz isso. Fica só pedindo e quer ganhar coisas. Aí, Jesus que vira. É como vira... Inverte a situação, né? É isso que ele está falando aqui. Não sei se consegui explicar, mas eu consegui entender. É... Peraí, deixa eu parar aqui, porque eu não sei onde que eu parei na leitura. Nossa, eu entendi essa parte. Eu não estou conseguindo explicar, porque eu penso, assim, como que a gente quer ganhar, sabe? Essa parte da inversão, quando não é Deus que está em primeiro lugar. Nossa, dá para entender bem. Dá para entender bem mesmo. Se você fizer a inversão de valores aqui. Quando tem... E olha, a gente vê muita gente assim na Terra. Que usa Deus para conquistar as coisas, mas coisas terrenas, entende? Ah, eu quero uma casa. Ah, eu quero um carro. Mas ele quer. Ah, mas Deus vai me ajudar. Ah, Deus... Deus ajuda. Mas a gente... Quando é Deus em primeiro lugar, Deus ajuda naturalmente. Ele dá o apoio do que a gente precisa. E agora tem gente que quer além, isso que ele falou, mistura, está além do que necessita, para viver naturalmente. Aí ele usa Deus para conquistar essas coisas. Inverte a situação. Não sei se estou conseguindo explicar essa parte, que eu entendi. Nossa, e ele termina falando aqui, ó. E entretanto, isso é o que faz a maioria das criaturas. E é verdade. É verdade isso aqui. As pessoas não se apoiam em Deus. É Deus que vira um apoio ali. É invertido. É invertido mesmo. Não vive de Deus. Vive para Deus fazer alguma coisa para ela. Não vive assim... Porque quem vive de Deus, ele não pensa se está faltando alguma coisa para ele, se não está. Porque ele confia tanto, ele não lembra. E Deus vai dispondo as coisas naturais e vai... Isso que ele falou, ele dispõe as coisas naturais que a gente necessita. Porque ele fez isso para os apóstolos, ele fez isso até para ele, ele falou. Isso que ele falou ali no trecho. Eu fiz isso até para mim, do que eu precisei para a minha vida natural. Então, a gente tem igual... A gente vai ter aqui... Todo mundo tem um celular, tem internet, vai ter um computador. Mas está servindo só para a gente viver a vida natural, para conhecer ele. Aí, por exemplo, eu tenho a minha casa. Mas serve para eu viver, um teto para eu viver. Mas ela não é mais importante. Eu não fico pensando na casa. Então, quando o senhor fica pensando em ir na casa e querer coisas além, é sinal... E querendo que... E pôr no Deus ainda, né? Pôr no Deus... Eu sei que Deus ajuda, às vezes, né? Para a gente arrumar uma coisa que estragou, que não está funcionando. Então, isso ele falou que ele dispõe. Porque ajuda na vida natural. Mas ele está falando que a maioria das pessoas invertem, né? É isso que ele está falando aqui. Ah, minha filha, os que me amam estão unidos comigo, como os ramos estão ligados ao tronco da árvore. Pode haver separação, esquecimento, alimento diferente entre os ramos e o tronco? Uma é a vida, uma a sua finalidade, de ambos os frutos. Aliás, o tronco é a vida dos ramos. E os ramos são a glória do tronco. Outros são as mesmas coisas. Assim são comigo as almas que me amam. Então, as almas que amam são alimentadas por esse tronco. Elas estão unidas ali a esse tronco. E esse tronco dá o que ela precisa. Então, imagina. Então, Jesus imagina uma árvore, assim, com um tronco bem grosso. Então, vários galhos ali são nós. Mas o que dá vida para esses galhos? O que alimenta? O que traz alimento? É esse tronco. E o que esses galhos precisam? O tronco alimenta. Na árvore é assim. Então, o que os galhos ali precisam para dar frutos, para dar flores, é o tronco que alimenta. Ele que está enraizado no chão, na coisa fixa, que absorve o alimento ali da terra e alimenta o que é necessário para os troncos. Então, é isso que ele está falando. Quem está ligado a ele, não pensa, não quer ser tronco, né? Não troca. Ele fica de galho sendo alimentado pelo tronco. É isso que eu entendi desse finalzinho aqui. Amém, Fiat.